voltando ai com o daylight 2 então paramos aqui ó vou fazer essa emissão secundária aqui né é heitor daí depois se essa casa for longo ou não né eu sei que eu acho que vai dar treta né se o cara reconhecer aí né ele faz aí ó a principal aqui boas-vindas aí boas-vindas da morna primeiramente eu marquei aqui ó tem muita coisa para vender tira as arminhas fraca isso aqui tá considerando fraca né vamos vender tudo eu tô saindo no lucro vou me afundar com essa compra mas eu quero não sou nenhum baú de tesouro mas vou guardar isso o que diz aqui tudo é fraco tava querendo pegar um desses não era tem as roupas claro eu fico com isso sim tá aqui valeu por me vender o que tava sobrando olha isso tava no meu radar que tesouro muita coisa aí eu sei que eu não tinha mais dinheiro que bom que você me ofereceu isso o tesouro que eu tava procurando isso é o que eu chamo de sorte grande isso aí agora não sei se não dá pra comparar né qual que é qual é só nível 5 eu vou pegar nossa é caro nenhum agora foi tudo dinheiro caramba dói é só um pouco né puta você habilitou ó é 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 que ele dá pra lidar, né? Normalmente o dano também. Vou colocar esse aqui. Agora vamos comparar. Aí não dá pra comparar nenhum, tem que ser da mesma classe. Essa é a mesma. É, vou proberto. Que coisa aqui que acho que nem... Baixa, Swan. Criada? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, Steven. O futuro do mundo não será definido por uma herbalista nojenta. Você se formou em medicina pra ficar pedindo curas milagrosas pra charlatãs? Me ouça. A gente não tem remédio. As ervas são a única chance. Meu marido lutou por vocês durante anos. Arranja um remédio pra ele, não umas ervas que podem envenenar ele. Vamos embora, criançada. Como ele tá? O Heitor é forte, mas precisa de remédios. E infelizmente nós não temos. A gente fez o melhor que podia com o que tinha. Depois do ataque químico, algumas plantas desenvolveram propriedades curativas. Funcionam como um antibiótico. Mas ainda assim... O pessoal daqui tem opiniões fortes sobre curandeiros. Não dá nem pra culpar eles. Os curandeiros populares dão bons conselhos, mas pode ser difícil seguir eles arriscando. Se não me falha a memória, pegamos a erva errada ou usamos uma dose zoada. Acabamos envenenando em vez de curar. O que acontece bastante. Porque se alguém errar uma das etapas da receita, ele pode acabar morrendo. Exatamente. Mas ouvir as instruções da curandeira com atenção já é o bastante. E segui-las. A herbalista que conheço é talentosa. É a única esperança do Heitor. Mas por que a esposa dele é contra? Porque as pessoas são supersticiosas. A Margaret ajudou muita gente de vários lugares. Mas alguns não querem admitir. Acho que posso ajudar. Seria um grande favor pra gente. O que aconteceu na velha Viledor é horrível. Perdemos tanta gente. Pelo que eu saiba, o Heitor é nossa única testemunha. Se ele morrer, a gente não vai saber o que aconteceu lá. Exato. Onde eu encontro essa curandeira? Na Couver Island. Não se preocupe. Pode confiar na Margaret. Não. Ei, você. Quer ser mandado de volta para os erros? Deixe o biomarcador à vista. Hmm. Muito bem. O que é isso? E a publicidade de novo vai mudar o rumo da guerra, eu soube que os engenheiros dos vasentadores estão trabalhando na larga de armas e armas e armas e armas. Que que é bom? Fale com... Ah tá, ali é a outra missão. Caramba, pra onde vai? Soube da retirada do Roe da ilha. Espero que o Matt saia do que tá fazendo. Ah, tá atacando! Pra você que precisa! Ah, tá atacando! Ah, tá atacando! Ah, tá atacando! Pra você que precisa! Se eu sair daqueles bichatos... Então, você não sabe oque aconteceu... Então, eu clico... Diz! Como está a viagem? E o que eu estou por cima? E o mundo que tá ruim... Olha onde está o moinho, o que mostrou Aqui Ou esse aqui Olha onde está Ah, não dá para chamar esse negócio que você faz de jornal Caramba Ah, eles pulam direto, vagabunda Aí Desconhecida é o boi Ah, não dá para chamar esse negócio Isso não é um Ah, não dá para chamar esse negócio Não dá para chamar essa zica entrar aqui Ela me encostou lá embaixo Aqui? É uma emergência Tem alguém aí? Eu estou com um homem que precisa de um curandeiro Ela está dormindo Ela vai acordar logo? É uma emergência Sempre é Então veio para a curandeira errada Duvido Eu sou só um mensageiro Um médico me enviou Um médico me enviou O nome dele é Steven Médicos menosprezam curandeiros hoje em dia Usar remédios populares seria ruim para a reputação deles Já aconteceu Já aconteceu Ele me enviou contra a vontade da família do homem Gerard Pois não Você falou de um homem que salvou a gente dos renegados E esse é o homem? Como se chama, moleque? Aiden Então Foi você quem salvou a gente? Devemos muito a você E quem está morrendo? O nome dele é Eitor Um oficial de alta patente Margaret, não faz isso Se algo der errado, vão te culpar de novo Mas se der certo Pode ser uma chance de ajudar mais gente Ela é cega? Está agora fechado, meu Culpar de novo? Como assim? O último pacificador que me pediu ajuda Me culpou pela própria incompetência Deu a erva errada para os próprios soldados Apesar das minhas instruções bem claras E muitos morreram Botou toda a culpa em mim Só estou viva porque o Jack Matt teve misericórdia Decidiu que foi um acidente trágico Ele poupou minha vida Mas arrancou meus olhos Significa que vai me ajudar? Não tenho as ervas que precisa Mas posso dizer onde encontrá-las Precisa procurar uma flor chamada reclusa Ela cresce em solo infectado por lixo tóxico Só será possível colher com segurança à noite Quando as pétalas cintilam Mas não dá para simplesmente pegar do nada Só as pétalas pequenas têm o poder da cura Cuidado com as grandes Elas contêm um veneno mortal Vai se lembrar disso? As pequenas curam, as grandes envenenam Eu vou lembrar Vai se arrepender disso Garanto Vai dar ruim isso aí Lawan, eu preciso da sua ajuda Claro que precisa O que foi? Estou procurando uma erva chamada reclusa Não consigo encontrar Ah, sim Conhece essa planta Acho que essas flores esquisitas crescem perto do canal Ao norte da ponte de todos os santos Eu olharia lá Já é uma pista E na verdade Eu esperaria anoitecer Ah, valeu Tchau Já tem a mais forte aqui Ah, valeu Ah, valeu Ah! 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 Mas sobra já! Pago pra p***** Esquece só as p****** Pago 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 Uau! Estava! O que é isso? Ficou um pastão deles ali, só tem, tá bem misturado aqui. O que é isso? 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 Aquela coisa... O que é o inimigo ali? Acho que ele está aí dentro, inimigo ali Tchau Tchau, tchau. Tchau. Preciso te pedir um favor. Me salva! Tô sendo preso pela minha inocência! Tem uma caminhada, né, por ter o ambulatório desse barco? Sempre pensei no cara como me venci. Vai andando, cidadão. Como vai o paciente? Tá começando a acordar. Agradeço pela ajuda. Pode embora. Espera, o que tá acontecendo aqui? Você foi falar com aquela bruxa, não é? Com aquela Margaret! Bruxa? Eu não conheci nenhuma bruxa. Bruxas não existem. Isso é só superstição. Superstição ou não, bruxaria é crime. Por favor, tenta se acalmar. O que tá acontecendo? Ele tá morrendo. Aiden, me dá as ervas. Eu não tenho isso. Não coloque os venenos dessa bruxa no meu marido. Posso dar uma injeção pra estabilizar ele. Mas não vai durar muito. Disse pra ela pra quem são esses remédios? Ela matou os homens dele. Devia ter sido enforcada, mas o Jack Madman mandou o Eitor queimar os olhos dela. O que? Você contou pra ela. Ela deve ter te dado veneno, garanto! Aiden, me dá as ervas, droga! Das pétalas pequenas. Das pétalas grandes. De perguntar ao ano pelo rádio. Recusar-se da erva. Vai as pequenas que é cura. Como ele tá? Parece que o remédio funciona tão bem quanto eu esperava. A gente fica vermelha na hora, ele vira zumbi. Ele tem que descansar. Vamos deixar ele em paz. Você tá acerrada? Eu... Eu vou ficar perto. Você entendia mesmo a Margaret. Ela não queria envenenar ele, enfim. É, parece que não. O que vai acontecer com ele agora? Se tudo der certo, ele deve começar a acordar em breve. E vamos descobrir quem fez isso com ele. Graças a você. Isso aí. Na hora que ele acordar, eu agradeço numa briga. Bora próxima lá em cima lá. Deixa eu dar uma olhada nas coisas aqui. Acho que daí eu vou terminar então esse vídeo aqui. E... Senão deve ficar misturado o principal com coisa aí, né? Vamos fazer tudo certinho aí. Mas então, enfim. Então, vou terminar esse aqui. Eu vou ficar aí. Já pego aí, já... Bevidos a Borders aí. O Jack Matt. Vai sair. Depois... Vamos seguir aí a história do jogo aí. Então, eu vou ficando por aqui. Então, se inscreve no canal aí. Deixa um like aí para dar aquela força então. E vou ficando por aqui. Eu tô indo aí e fui. Tchau. Tchau.